Rafael, o processo de branqueamento reduz a absorção de gordura na fritura da batata asterix? Não, não reduz não, não tem muita diferença não. Aqui que a gente está fazendo o processo de branqueamento é simplesmente para congelar, tá? Isso aqui é só para congelar, não vai interferir em nada no processo de fritura. Então assim, ah, eu poderia fritar direto? Poderia, mas aí você tem que trabalhar com um processo de fritura diferente. Se eu não quiser branquear essa batata, Rafael, para poder preparar ela in natura ali, eu posso fazer? Pode, ideal, ó, César Baraka Binger, César Baraka Binger Asterix e Baraka, isso, e Baraka, o que que acontece? Você pode simplesmente fritar direto com a in natura aí, tá bom? Não precisa nem de branquear não. Agora o que que acontece? Suponhamos, vamos só uma ideia, como se isso estivesse acontecendo, tá? Vamos inverter o que que está acontecendo. É o inverso que eu vou falar aqui agora. Se você estivesse agora no coronavírus, você não pudesse nem os fast foods, não os deliveries trabalhavam. Se ninguém estivesse podendo trabalhar e você estivesse com 10 sacas de batata ali, o que que ia acontecer? Aí você ia perder a batata toda, né? Então, uma coisa legal da batata é essa aí, ó. Já aqui, em caso de perda da batata, você faz o branqueamento. Ou se a sua batata está envelhecendo demais e vai ter perda, faça o branqueamento dessa batata. Por quê? E você congela e não perde nada. É melhor você perder um pouco de gordura, né, ou fritar menos batata do que perder batata. Beleza? Então é mais dinheiro a batata, a batata se transforma em mais dinheiro do que a gordura. Então é melhor perder, é não perder a batata e gastar mais gordura. Tá tudo certo, beleza? Então, o processo que a gente está falando aqui não é pra questão da fritura, mas sim do branqueamento pra congelar essa batata. Pode trabalhar com ela direto, mas num quesito como esse, ó, não posso trabalhar esses dias. O que eu faço? Branqueia batata, congela tudo, já era. Tá bom? Ah, meu fritador quebrou. Congela, branqueia batata, congela, tá tudo resolvido. Fechou? Ah, não tem batata na minha cidade, só tem uma batata inglesa. E eu consegui um fornecedor que é mais longe da Asterix. Eu quero levar um monte de batata, mas ela vai estragar se eu levar em grande quantidade. O que eu faço? Usa em Natura o máximo que você conseguir, tá? E as outras você branqueia e congela, tá bom? Então é simplesmente por esse quesito aí, fechou?